Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. E agora é hora de mais um Minuto Marquise na sua telinha. Ao meu lado, o chefe Marcão de Paula. Marcão, o pato pateta foi pra panela? O pato pateta foi pra panela, literalmente, Alexandre. E hoje nós vamos falar do peito de pato. E vai ser uma receita bem bacana, muito simples de fazer. Mas tem muita curiosidade que a gente pode comentar, né? Quanto maior, malhou mais, né, Alexandre? Vai nadar muito, peito de nadador, vai ficar duro. E hoje em dia nós podemos encontrar o pato em qualquer supermercado? Alexandre, qualquer não. Mas os supermercados mais gourmets, você vai achar o pato hoje com mais tranquilidade. E hoje no Brasil tá mais tranquilo, antes era mais difícil. E a carne de pato já é uma velha conhecida da alta gastronomia, né? Isso, Alexandre. Não só o peito, como várias outras partes do pato. Fígado, a coxa e sobrecoxa, tudo é usado na alta gastronomia. E na alta gastronomia o peito vira magreia de canar. Magreia de canar. Magreia de canar. E aí a gente vai grelhá-lo, ficar grelhado. Outro detalhe interessante, a gente sempre entra com o lado da pele primeiro, numa frigideira bem quente, de preferência de teflon, porque tem muita gordura na pele do pato. Então ele vai liberar aquela gordura ali, ele vai cozinhar na própria gordura. Vai acentuar o sabor dele, vai ficar mais legal e você vai diminuir a quantidade de gordura. Põe o lado da pele, vira uma vez só, molhe o que você desejar e bom apetite. Ou seja, você pode surpreender alguém fazendo uma receita em casa com o pato. Receita essa que pode ser encontrada onde, Marcão? No nosso site do Marquise, nós vamos deixar lá um peito de pato, ou seja, um magreia de canar ao molho de malbec. O endereço do site do Marquise Bistrô Urbano já está na sua telinha e semana que vem voltamos com mais pato? Mais pato. Semana que vem nós vamos voltar com coxa e sobrecoxa de pato. Isso aí. Pato Donald que nos perdoe.